Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, só eu, Elzinha, pra poder fazer uma trollagem com a minha irmã. E o nome dessa trollagem é Trouxe a pior maquiadora da cidade pra maquiar a minha irmã. Porque nós vamos pra uma festa! E não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha. E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Nós temos vídeos de canto, coreografia e live toda quinta-feira. Tá bom? Aham? Pode deixar eu subir sim. Tchau, obrigada! Então, galerinha, a maquiadora já chegou, ela tá subindo, né? E é hoje que nós vamos descobrir se ela é ou não é a pior maquiadora dessa cidade. A Manuela tá lá tomando banho dela, porque a gente vai se arrumar pra ir pra uma festa. E eu falei com ela que eu chamei uma maquiadora, né? Pra maquiar a gente, porque a gente não pode ir feia pra festa, né? Só que eu vou falar assim, não, a Manuela vai primeiro, pode deixar ela primeiro. Se a maquiagem ficar boa, aí eu vou deixar a moça me maquiar. Agora, se a maquiagem não ficar boa, eu não vou deixar de jeito nenhum, nem se a vaca tossir. Nem se a vaca tossir, entendeu, galerinha? Ai! Tá ansiosa, né? Super! Ela tá aqui, galerinha, acabando de preparar as coisas. E daqui a pouco ela vai começar a fazer a maquiagem perfeitamente. A maquiagem perfeitamente. Beijo, beijo. Você vai ser a primeira, Manu? Sim. E o que você quer fazer? O que você quer fazer hoje? Olha, eu queria que você faça uma coisa bem bonita, porque eu vou numa festa super legal. Eu quero uma coisa, tipo assim, sabe? Bem baixa. Bem cheguei, pode destacar uns brilhos na cara dela. Não, faz bonito, faz bonito. Vai ser bonito, Manu, vai ser bonito. Tá bom. A gente vai começar. Vamos começar. Vou colocar uma paquinha aqui. Ela vai amar a maquiagem de você, sabe? Você é tão bonita. A sua bonitaira, você vai querer mais levinha? Tudo faz. Hum, então tá bom. Tá com a maquiagem. Tudo faz! Aí depois deixa a Milena. É. Depois deixa eu, né? É. Então, nossa, que lindo! Sério, eu tô bonita? Tá, maravilhosa. É, tá bom. Eu gostei assim, desse jeito ali. Aham. Se você for escolher mim, qual vai ser? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Talvez um brilhinho claro, mais puxado pro dourado. Só que menos dourado possível, pra combinar com isso aqui, com o meu colar. E aí, galerinha, como eu tô? Tá ficando linda, né, galerinha? Eu quero ficar assim também, tá bom, gente? Isso, bem clarinho. Porque você tá mais bronzeada, né, Manu? É. Tá mais bronzeadinha. Aí, colocar uma base também um pouquinho mais bronzeada em você, pra não ficar muito branca, não estourar se você quer tirar foto, né? Estourar no flash. Tá bom. Uhum. Deixa eu ver. Tá bem bronzeada. Ainda não tá pronta, ainda não dá pra saber. Tem que esperar o resultado final. É. Porque o processo é meio estranho mesmo. Mas depois... Ah, eu tô gostando, eu tô rindo de emoção mesmo. Que bom, mas eu vou chorar, chorar de emoção, tá bom? Chorar? Não, vou não. Ah, eu tô gostando. Ó, tá ficando bonito, hein? Não passa um rosinho, eu acho, no seu olho, sabe? Pra poder combinar com brinco, com colar, com esses detalhes do vestido, né, Manu? Tá, vai ficar super bonito. Vai mesmo, você vai chegar arrasando lá. Enquanto isso, vai pensando na sua maquiagem, Milena. É, eu tô pensando na sua maquiagem, Milena. É, eu tô pensando na sua maquiagem, Milena. Ai, nem... Não quero muito blush assim também, não. Aí, eu posso passar um batom clarinho, tipo assim, da cor da boca mesmo. Aí, aqui, do jeito da Manu. Tá, eu faço as olhas. Depois, o resultado final vai ser maravilhoso. Ok, depois é eu. Você acha que vai ficar bom, Manu? Sim. Tá gostando? É bom, né? Ai, pincelzinho assim, fica tão macio, né? Aí, agora, Manu, você olha bem pra cima. Bem pra cima? Isso. Vou gravar a minha menina, né? Isso. Porque senão, né, fica parecendo que ele tem roxão. Fica muito feio, né? A gente tem vontade. Você também tem. Né? Tem, né? Eu não tenho. Galerinha, a gente ama passar maquiagem. Mas, dessa vez, é uma pessoa, tipo assim, profissional, sabe? Então, vai ficar totalmente diferente. Tô somente o mais lindo, né? Não, sério, Manu, é bonito. Mi, tá bonito? Tá. Tá ficando bonito. Tá ficando. Que ainda tem que esperar, né? Pra gente saber como vai ser o final. Amigas, pra sempre, sabem o que sentem. Tá rindo de ansiedade, gente. Ai, meu Deus, tá baltando. Manu, tá doida pra ir pra festa, né, Manu? Sim. Tá fazendo uma tarde bem natural. Tá rindo de alegria. Uhum. Precisa pegar um copo d'água pra mim. Peraí, gente. Me mandar. Vou aqui. Ah! Não, sério, Manu, tô bonita. Tá? Tá linda. Tô bonita. Tá ficando bem bonita. Parabéns, a cotona, Manu, pode virar rosto. Não, sério, tá bonita. Tá louca, tá linda. Tá linda. Um jaboginho? Um jaboginho, não. Não. Ela podia falar que sim, ia falar que não. Não podia. Não, não, não quero. Então tá, né? Seu brilho tá caindo. Pronto. Gente, tá ficando muito lindo, realmente. E essa pele, assim, você acha que dá uma clareada depois? Dá, porque depois ela vai precisar. Aí vai ficar bem com a tanda, Manu, mesmo. Ah. Quer fazer um pouquinho mais bronzeada? Aí coloquei um pãozinho, olha. Ah, fica bem bonita. Agora fiz o conto do nariz, Manu. Ah, tá ficando legal. Eu me maquio tipo assim, sabe? Isso aqui é mais feio. Agora, por favor, você quer um pouquinho bronze, muito bronze, mais ou menos? O que você acha, Mi? Acho que é fraquinho. Fraquinho? Bem fraquinho. Eu vou passar um pouquinho mais pra durar. Tem que durar até a peça toda. Não, sério. Não, não sei. Não, não sei o que eu tô rindo, tá? É porque eu lembrei. Tá, tá ficando bom, Manu. Eu lembrei de um desenho bizarro que eu fiz. Não, não foi não. Foi os meus amigos. É porque hoje teve prova na sala. E eu fiz um desenho bem louco, que tinha acabado. Fiz qualquer um rabisco, sabe? Rabisco de... Quando a gente é bem pequenininho, você pensa que tá com seu rato. Nossa, gente, que lindo. Meu Deus. My God. My God? Oh my God. Olha os olhos, Manu. Você precisa me falar? My God. Mi, cor dos olhos. Cor dos olhos. Ai, eu gostei desse daí. Mais fundo do mar. Olha isso, que legal. Olha esse. Parece esse roxinho. Roxinho? Olha os dois. Mistura os dois. Pode ser. Vamos ver a cor. Vai dar? Não, não, não. Vamos fazer mais isso. Mais clarinha. Então, vamos lá. Mais clarinha. Pode deixar essa outra mãozinha. Vamos passar mais clarinha. Esse está ótimo. Gente, que lindo. Talvez passe uma cor aqui, clarinha, sabe? Aqui. Passar um pouquinho de rosa. Isso. Esse roxinho que ela gostou, bem clarinha. Esse roxinho muito bonito. Olha como a gente se apa super parecida. Super parecida. Isso aqui é o bonito e você é feia. Nossa, que lindo, gente. Olha aqui. Estou só mexendo com a sua cabelinha. Está bom, Ana? Uhum. Estou até achando que você está parecendo com a Lerquina. Não, isso é bem de verdade. Está bem lindo. Você adora a Lerquina? Verdade. Você vai gostar, eu acho. Gostei. Ai, eu quero, tipo assim, minha maquiagem igual a dela. Está bom? Vai ficar bem lindo. Gente, que interessante. Olha isso. Não está parecendo com a Lerquina, galerinha? Está super, super parecida. Olha, deixa a gente ver. É, estou gostando. Está bem, eu acho bem bonito. Você quer que põe brilho, Manu? Quero. Coloquei trouxe aqui. E vocês, Lerinha, estão gostando da make dela? Colocar a cara em brilho. Pode fechar os olhos. Brilho a Manu adora, não é, Manu? Uhum. Ela sempre gosta de brilho. Gente, que maravilhoso. Oh, my God. Está parecendo, tipo assim, a Lerquina, aquelas atrizes também de Hollywood, sabe? Aquelas pessoas que estão vendo o tapete vermelho, super linda, que ganhou o Oscar. Tá linda, tá bom? Agora, Manu, não vai fazer delinear. O que você vai querer? Achei, eu vou fazer fininho, que nem um gatinho mesmo. Será? Fininho? Sim, vai ficar legal. É, bem fininho. Então, tá bom? Pode virar. Você quer ir mais puxadinho? Pode sim. Tá bom. Nossa, tá ficando muito fashion. Parecendo a Barbie com a Lerquina, tudo que você pode imaginar, que você mais gosta. Gente, que maravilhoso. Tenho que comprar uma mini paleta sem essas duas. É muito lindo, muito lindo. Ai, parece que esse aqui é lindo. É verdade. Esse eu acho que... Não, também não fazia, né? Mas parece que você gostou. Você acha que escuro vai ficar melhor ou você acha que claro? Ai, eu acho que vai ficar bonito. Não dá cor da sombra. Tá, então pode ser, dá cor da sombra. Dá cor da sombra? E aí, galerinha, qual vocês preferem? Esse? Qual que você acha, mãe? É, eu acho que é melhor, assim, o mais discreto, né? Porque o olho já tá, assim, um pouco escuro. Tem esse também? Ele vem pro vinho. Ai, bom, esse é carinho. Esse? Que dá pra. Mas esse é bem escuro. Ah, então... O que vocês acham? Então faz, vinho, você escolhe. Eu? Sim. É, eu acho o mais discreto. Então é esse, né? É, então passa esse. Tem esse também, ó, nesse tomzinho, assim. Vou te mostrar o rolozinho. O que você acha, mãe? Eu não sei. Eu acho mais discreto. Então é esse? É, então é só assim. Então vamos passar, Manu. Deixa eu ver. Isso aí parece a mim. Nossa, você vai combinar comigo, não quer saber. Hum, hum. Hum. Você acha que com o tempo, assim, vai dar uma clareada no rosto dela? Não. Eu quis dar um pouco. Ela vai ficar bem no tom dela. É, eu pesquisei umas coisas de maquiagem, não é? Pesquisei. 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 Dá uma clareada. Tô gostando do seu comportamento, não, viu, Milena? Fica quieta aí. Ai, eu tô bonita. Gente, tô maravilhosa. Eu vou te ver no espelho, olha os olhos. E aí, Manu? Gostou? Tá bom? Gostou também. Gostei. Bem rosa, do jeito que você pediu. Delinhado bem puxadinho. Milena, vem sentar aqui pra você fazer sua maquiagem. Olha, gente, você vai querer igual da Manu. Milena, vai lá ver se você gostou da sua irmã. Gostou? Que isso, Milena? Eu gostei. Eu amei. Tá, então vai lá. Vai lá, senta lá. Vai lá, vai sentar lá agora. Eu quero tudo igual dela, tá bom? Não, não vai lá, Milena, né? Pode fazer uma igualzinha minha. Não, 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 não precisa porque eu já tô atrasada. Mas é rapidinho. É rapidinho, Milena. Eu vou fazer igual da sua irmã. Milena. Eu, hein. Vai, então vamos, que a Milena vai fazendo. Eu não quero ficar igual eu, linda. É, então vamos, então. E aí, Manu, gostou da maquiagem? Não. A gente tá indo pra festa, tá? A gente tá atrasada. Milena, por que você me chamou da desmaquiadora de sempre, velho? Por que, Manu? Essa pergunta, você tá tão linda. Ai, que linda. Tô linda, então por que você não se maquiou assim, que nem eu? Sabe por quê? Hum, por quê? É o TROLEI! 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 É a minha maquiadora da cidade! Então foi isso, galerinha! E espero que não tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau! Vamos pra festa, Manuela? Não, não. Vamos pra festa, sim.